Estou começando mais o vídeo do... Eu estou levando! Olha o Jorge! Começando mais o vídeo de onde Jorge? Não giro, maluco! Então gira, 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 gira! Vai Dijê , vai Dijê, vai Dijê Vai Dijê, vai Dijê, Gira aí DJ Vai Joyce, gira aí Joyce Você está... Solta! Girou! Girou! Aê! Faz, faz, faz! E aí boneca? Boa noite! Beleza! Boa noite! Você levantou, tá nervosa também? Não, me ingerar em pé Segura aí Vou conversar, trocar um papo aqui de Play my brother Play my brother Botei a lupa que eu estou nervoso Hoje mais uma noite, quarta-feira Faz frio em São Paulo, eu tô com o meu jaco Eu amo essa roupa, é a minha favorita É, por isso que eu não tiro ela do corpo É brincadeira, lá, casueira Eu amo essa roupa Não pare de trocar meu assunto não Deixa eu falar aqui, quarta-feira, São Paulo São Paulo, são na leste Hoje nós estamos indo na região Olha aí, motor, vai para onde? Com a tua pé Quem não vai buscar a tua pé? Nós estamos indo buscar quem aqui? O mistério, o mistério, o mistério Pessoal Já viu o clube todo legal, né, rapaz? Tira a mão Tira a mão Tá, raposa? Tá, agora aí, pronto A mina tá passando mal aqui Tá passando mal Tem leite com Nesquiqui Então, família, eu tô aqui para dizer Que esse vídeo aqui é um vídeo especial Uma noite especial, né, pipoca? É, dia de espetáculo É, espetáculo Só tem espetáculo, né, amigo? É Só isso? É Não é isso? Para aí, João Tá falando aqui na minha orelha Deixa eu ver o que eu mandei aqui É a Ping Ela tá falando para mim Dar um tacete Dar umas pancadas agora ou depois? Não, depois A outra tá até com vergonha Virada lá para a televisão Não, porque o que tá acontecendo aqui Tá acontecendo Não, parça Viu o Jonas lá como o Jonas tá A cara do Jonas A cara do Chorão É do lado de trás lá, ó Olha aí, ó Todo mundo tá bravo Olha o DJ aí, ó Olha Baguio tá louco E aí? Faz frio em SP, certo? Eu convido você acertar o que tá acontecendo Nessa vó, ó Tipo, todo mundo tá bravo Ninguém comeu Ninguém comeu Ninguém comeu Tá com a carafeia Pra mim, 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 tá com a carafeia É verdade Aí, ninguém jantou hoje? Tá foda, hein, mano Cuidado aí Então, família Mas tá indo lá no tatuapé Ainda vai buscar uma pessoa aqui Daqui a pouco Quando ela voltar o vídeo Eu vou falar aí dessa pessoa Eu vou gravar ele Vibração, vibração Eu vou gravar, demorou Vibração, vibração Tá liberado, gravar ou não pode? Tá liberado, gravar ou não pode, rapaziada? Pode Pode gravar o cidadão Vai gravar, vai gravar Vai gravar, vai gravar Eles que nem sim, eles que nem sim Eu estou nervoso Aguarde aí Ficou ele na época Tudo bom, Jéssica? É, eu tô brincando, Jéssica Tô bravo com você não, Jéssica Bravo comigo? É Por quê? Nós amamos você, tá bom, Jéssica? Depois você vai vir Eu tô de bravo, tadinho Então sabe que eu tô bravo com o vídeo de faturado A Jéssica 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 Sobre o que tá acontecendo? Vamos lá Tão me julgando aí errado É certo, mano? Tão me sentindo aí prejudicado Não, calma aí, calma aí O que que aconteceu, Pipoca, primeiro? A primeiro que o meu amigo... Então, na verdade, eu, eu sou a pessoa que não pode falar Porque eu não estava lá Igor? Oi O que aconteceu lá? Referente hoje Referente agora com a situação do Chorandu O que que você achou do Chorandu hoje no baile? O que aconteceu hoje com o Chorandu no baile? Hoje o Chorandu estava totalmente perdidinho Concentrado em uma coisa que não foi o suficiente, né? Pra poder fazer o trabalho perfeito Aí ele se distraiu Se distraiu Ah, ele estava distraído Muita distração Acontece Duas vezes ainda Aí o que aconteceu daí? Aí... O que aconteceu, Vicky? Posso contar? Pode contar Gente A calcinha estourou Tem que escapar A laca Ó, eu peguei ele no flagra Ele estava com a garrafinha pra entregar pra pipoca assim Aí ele fez assim, olhando pra ela Aí ela, vai me dar Me dá a garrafa d'água Ele estava totalmente perdido É verdade O que que eu vi na hora que eu pedi a garrafa E você estava perdido Olhando pra quê? O que que você está pedindo mesmo? Primeiramente eu estava olhando pro Igor Não estava olhando pro Igor Não estava, não estava Não estava Eu estava pedindo a água Na hora de jogar água pras cachorras E você não estava Galera Eu não posso confirmar com certeza Ou mas eu estava olhando pro fogos Ou era pra negócio da bastar Não era pra bunda Não era pra bunda do lado do fogo Com certeza não pra bunda Não Eu não vim aqui pra olhar pra bunda Primeiramente Na hora que eu levantei a perninha Estou falando Na hora que eu levantei a perninha Olha, ouve o câmera Não é dependendo do meu artista ali Entendeu? Mas eu acho que ele não precisava olhar pra sua bunda Se ele olhou, ele está sendo safado Deixa eu falar Então olha aí Essa foi a primeira Primeira, primeira, primeira ocasião A segunda ocasião aconteceu Que chegou a fofoca aqui na van Que a calcinha da minha dançarina arrebentou E o meu segredo só ficou olhando O meu rude Só ficou olhando Ficou olhando Caralho, eu não olhei Eu nem vi Eu nem vi essa cena aí Provavelmente ele estava presente Enfim 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 Estou sendo julgado Ele viu Não vi Não vi, é sério Não vi, mano Olha pra cara da Jéssica Ele fala que você não viu Levante sua mão direita Olha lá, olha lá Levante sua mão direita Em nome do respeito e do seu caráter Em nome do respeito e do meu caráter Da minha personalidade Eu não vi Você não viu Trabalou na sua van Não vi E na hora que você estava falando Que eu estava olhando pra você Assim Que eu estava segurando a mesa Porque você estava quase derrubando a mesa Não, ele já está com a van Vem, vem, amor Gosta disso Enfim É isso aí Aí como que foi? Agora o seu espaço de voz é agora O espaço de voz é que eu estava 100% concentrado no trampo Não estava olhando pra bunda Estava olhando pro fogos A calcinha rasgou Eu não estava no momento nenhum Nem nada Às vezes foi a hora que eu fui subir lá em cima Talvez 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 Tá? Mas enfim Talvez, tá? Talvez Calmo, calmo Deixa o cara aqui A verdade é pena A verdade é Então vamos fazer assim, ó Canta aí pra nós Hoje é aluraciente Não vou cantar Todo mundo olha pro Chorandu Vai, todo mundo olha pro Chorandu Vai, vai, puxa, vai Esse momento é mais esperado Vai Todo mundo espera Cê sabe como eu fico molhada É quando você canta Por favor Olha aqui, olha o que você canta Eu vou até cantar por causa do meu artístico, né? Do meu lado artístico Mas vocês não mereceram Vai Vai É que ela fuma, fuma, fuma De chava e bola e manda esse verdão pra cuca Eu fumo, fumo, fumo Pisando nas nuvens Porque nós vai nebri na onda É que ela veio pelo cheiro Do Dry Hashi Hum Me falou que gostou do corte Ei Vi que ela gosta e combina em mim É que hoje nós leva uma Porque já passou por vários Então vai a turouro Nós de navinha importada Novo rico, chave Cheio de tatuagem Botei a firma milionária na favela E hoje a loira se rende Morena se rende Quer vir abrir as pernas pros menor carro chefe Eu tô de navona Prata italiana E tô escolhendo quem eu vou levar pra cama E a loira se rende Morena se rende Quer vir abrir as pernas pros menor carro chefe Eu tô de navona Prata italiana E tô escolhendo quem eu vou levar pra cama Os humilhados serão exaltados Aeee 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 Ele tava olhando pra mão da pinta Apenas uma trollagem ai certo mano Pra você ficar ligado que não está de olho E ela olha E ela olha mesmo Meu ponto de vista Meu ponto de vista Não, não deixa Vai de óculos escuros Aeee Aeee No papo reto No papo reto Aí, eu fico ganhando o show todinho, eu fico ganhando o show todinho, no papo reto, o MC as vezes tá certo e as vezes tá moscando, também não pode julgar assim que o Igor também mostra, então eu vou comprar o Igor, já moscou, já moscou A poca tá bem moscas, que xinga todo mundo, ah, é brincadeira, então é isso aí, é uma brincadeira, é um puxãozinho de orelha com o chocolate do lado, tá ligado, sabe quando a mãe quer ensinar, a mãe dá um tapão, vai lá um refletir, sabe quando a mãe dá um tapão, vai lá um refletir, sabe quando a mãe dá um tapão, vai lá um refletir, mas é lógico, é um puxão óbvio, mas é lógico, todo time tem um técnico, é o técnico, o técnico pega na orelha Não, mas eu tiro uma onda no esporte É isso mesmo, então isso aí é o vídeo do canal Mas aí, ô Joradu, qual a melhor parte do show pra você, qual a parte que você mais gosta? Eu sou a loira assim, gente, abocacinho Fecha o vidro, por favor Tá fumando não, olha E aí, qual a melhor parte do show, a loira da comida, você tá louco? Tá maluco, comida Ele fica olhando, ele fica olhando no palco, espera comida, você tá vendo como é difícil? É difícil Quando ele limpa a estrada, ele caga de louco Eu vi que ele é vacilão agora Ele é um MC moderno Eu amo muito ele, ele é muito foda Sando é muito foda, eu amo muito ele E o que você achou dessa dançarina nova? Tá ligado como é o time de futebol? Como o time tá jogando, a reserva já tá lá Fala aí, ela fica dançando, ela faz uns passos certinho lá atrás, ó Quebra tudo Então é isso aí, família, mais um vídeo do canal, tu manda tirar só a pipoca, tem alguma coisa pra falar? Você viu meu DJ gato? Solteiro, meninas Meu DJ, gostoso, gostoso Gostoso, DJ O DJ, solta o aquecimento, DJ É isso É isso, certo rapaziada? É isso mesmo E vamos comemorar os 10 mil inscritos aí do canal Tu vai girar? Então gira, gira Quem não gira, não gira Capota Roda, roda, jequiti O melhor está por vir Deus abençoe O bundão girou De 10 mil inscritos no nosso canal, a gente vai sortear uma pessoa aqui desse vídeo Pra vir no meu show Fechou? Então comenta muito, 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 muito Lembrando, você tem que ser da zona leste de São Paulo, tá? Pra ser mais forte também, né? Quem? Quem? Cai em cima do Cimado Cai em cima do Cogu